O microcrédito produtivo vai ser ampliado para os brasileiros de baixa renda que fazem parte do Cadastro Único de Programas Sociais, entre eles os beneficiários do Bolsa Família. Os novos valores vão ser emprestados nos próximos 12 meses. Além dos 3 bilhões já utilizados, não é, Beltrame? Agora, a partir de hoje, mais 4 bilhões estão à disposição nos bancos públicos e nos bancos particulares. Este dinheiro não é exatamente um dinheiro público, equivale a 2% daquele dinheiro depositado para a ação social no Banco Central. Então, este dinheiro já que é depositado para a ação social, vamos utilizá-lo para a ação social. Portanto, vamos utilizá-lo no microcrédito. A ampliação dos recursos ocorre dentro do plano Progredir. Lançado no ano passado, ele prevê oferta de crédito, capacitação e educação financeira. É destinado a quem tem renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Não queremos transformar pessoas pobres e vulneráveis em pessoas pobres, vulneráveis e endividadas. Por isso, a assistência técnica que é prestada a esses tomadores é essencial. Para orientar o uso adequado do dinheiro, isso os bancos estão fazendo, como é que emprega esse dinheiro, como é que toca o negócio e obtém sucesso nessa empreitada. É isso que nós desejamos. Já fazem parte do Progredir, uma rede de 200 parceiros da iniciativa privada, além de bancos privados e públicos, como o Banco do Nordeste. Nos últimos 10 meses, a instituição já levou microcrédito a mais de 3 milhões de pessoas, 48% delas beneficiárias do Bolsa Família. O acordo de cooperação técnica que o Banco do Nordeste tem feito com o Ministério do Desenvolvimento Social, ministro, tem sido de grande importância, porque com o cruzamento sistemático de informações do microcrédito com o cadastro único dos programas sociais do governo, tem levado o Banco do Nordeste a alavancar as suas ações para poder fazermos o aumento da nossa carteira, das nossas ações, para levarmos o crédito para as pessoas. E realmente tivemos sucesso. A cabeleireira Cláudia Costa faz parte do cadastro único e acessou o microcrédito antes mesmo da existência do plano Progredir. Há três anos, entendeu que esse era o caminho para potencializar seu negócio. Com crédito da Caixa Econômica Federal, comprou o material necessário para o trabalho. Ela é um exemplo de conquista da autonomia por meio do microcrédito. Recomendo o microcrédito porque, assim, às vezes as pessoas querem trabalhar, mas não sabem por onde começar. não sabem como começar, né? Então, assim, tudo na vida eu sei que é difícil, não é fácil. Então, você tem que dar um passo. Então, o primeiro passo é você começar com alguma coisa. Então, faz um microcrédito, começa a trabalhar e vai pagando aos poucos, porque tudo a gente consegue pagar. Basta a gente querer, né? Esforço e trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.